Um pedreiro e a esposa foram baleados numa emboscada, o casal tinha acabado de inaugurar uma lanchonete. Das imagens do caso, por favor, essa lanchonete serviria como uma renda extra para a família. Quando os bandidos armados invadiram o local, o principal suspeito de planejar o crime seria justamente o dono do imóvel. Veja comigo, Brasil. Os tiros deixaram marcas pelo corpo. Aí, quando eu vi esse ferimento aqui, foi assim. Eu vi que os meus braços estavam tortos, que eu tinha tomado dois tiros, eu não conseguia ajudar ele, eu não conseguia fazer nada, eu só gritava de dor. Aí eu peguei e corri aqui na cozinha e olhei meus braços e falei, misericórdia, Jesus, eu vou morrer. Um sonho que teve de ser interrompido. Eu estou aí com um monte de mercadoria tudo parada, que eu tinha comprado. Estou com os salgados tudo parado para fazer, para vender, porque eu tenho a estufa ali, eu vendo meus salgados. E não posso vender os salgados, não posso abrir aqui porque eu não tenho segurança. Ele deixou para aparecer justamente nesse dia, que eu sei que foi uma pessoa aí que tem inveja da gente também e que ele não queria que eu abrisse aqui também. E uma desavença que não parece ter fim. Ele não paga porque ele não gosta de pagar ninguém. O problema não é esse, você entendeu? Mas tudo dele aqui, ele falava para mim que os inquilinos dele moram nas casas dele até a hora que ele quer. Só que eu falei para ele, comigo é diferente. E só sai daqui sem receber. Depois de longos anos planejando abrir o próprio comércio, Lilian e o esposo Aurílio, enfim, iam inaugurar uma lanchonete na frente de casa. Só que enquanto o casal organizava os preparativos, seis homens apareceram e uma discussão começou. O bando estava armado e não pensou duas vezes antes de atirar. Já veio armado com esse propósito, porque ele me agrediu. Não fui eu que agredi ele, foi ele que me agrediu. A ideia era não pagar a dívida e ainda tomar o estabelecimento. Tipo, vamos dar um susto neles, vamos matar um deles aí, porque nós matando eles vão sair para socorrer. Quando eles voltarem da delegacia de tudo, aqui já vai estar cheio de gente e eles não vão poder entrar mais. Aí eu peguei e saí da cozinha e vim vindo para cá. Aí eu cheguei aqui, virei nessa posição aqui, encostei aqui no balcão e falei, Oi, Francisco, tudo bem? Aí ele estava onde está o rapaz aqui. Falou assim, tudo bem, nada, sou a vagabunda. Falou um monte de palavrão para mim, que eu não vou citar, e já me deu um tapa desse lado da cara que eu quase caí aqui. O filho dele, o Rodrigo, me segurou e falou, sua vagabunda, você está pensando o que bater na cara do meu pai? Eu falei assim, quer dizer que só teu pai pode bater em mim? Quer dizer que só teu pai pode me bater? Eu não posso revidar? Você é safada, você é sem vergonha, você vai morrer, hoje você vai morrer, ele falou assim. Aí nisso meu marido chegou. Quando ele chegou do mercado, eu falei, olha, Loro, me agredindo, me batendo. Aí eles foram tudo para cima dele. Aí o Loro falou assim, você não vai me pagar, não? Aí ele falou assim, me paga que eu vou embora. Ele falou, peraí que eu vou te pagar. Aí ele e o Rodrigo, o filho dele, sacaram do revólver, miraram no meu peito, né, para atirar em mim. Aí meu marido foi e entrou no meio, deu uma gravata nele, a bala pegou no braço dele e reconsiteou aqui, no meu peito. E foi que fez o estrago no braço dele. E aí eles começaram a se pegar em luta corporal para tomar a bala, para tomar a arma. Ele conseguiu tomar a arma da mão dele, para não me matar. Mas nisso, o filho dele que estava livre me deu dois tiros, me deu tiro nessa mão e nessa mão. Mas quem eram os criminosos? Qual seria o motivo para tamanha brutalidade? O Cidade Alerta desvendou o mistério. E você vai entender agora. Aurílio é pedreiro. Foi ele quem construiu o predinho onde mora com a família. O imóvel é dividido entre uma casa e um ponto comercial na frente. O principal suspeito de ser o mandante, inclusive um dos executores deste crime, já é um velho conhecido daqui do Parque Alexandre, um bairro que fica em Cotia, região metropolitana de São Paulo. Os moradores contaram que ele já construiu muitas casas aqui no bairro, que posteriormente foram colocadas para aluguéis ou para venda. A última, para se ter uma ideia, foi a casa em que seu Aurílio foi contratado para fazer lá em 2018. Só que essa desavença começou porque o pedreiro disse que não recebeu um centavo da mão de obra que realizou. Aurílio não quis sair no prejuízo e resolveu ficar no imóvel como garantia de pagamento. Ele me contratou, eu peguei essa obra dele na época, 24 de setembro de 2018, a 500 reais o metro quadrado, acabada. Mas nós nunca tivemos briga, nunca tivemos discussão. Só que nunca pagou e nunca briguemos por causa disso e nunca fiquei cobrando ele. Ele só falava que ia me acertar aqui, ia me acertar aqui, ia me acertar. Isso fez cinco anos já e até hoje não acertou. Aí ele veio para fazer o acerto comigo, certo? Eu chamei o irmão dele, veio ele, o filho dele, falaram que ia me pagar e até hoje não pagou. E eu quero receber. E o senhor fez toda essa construção. Me explica aqui, tem uma casa aqui embaixo, tem também mais alguns andares? Isso, foi tudo. Entendeu? São 168 metros de obra. Entendeu? E não me pagou. E eu só quero receber. A casa é dele. Eu só tenho o serviço. Você fala, você quer ficar com a casa? Não, eu não comprei terreno. Eu não tenho terreno aqui. Eu só quero receber o que eu fiz. Deixei bem claro para o irmão dele na época, que ele veio fazer conta, o irmão dele é testemunha disso, que eu ia cobrar 5% de juro. 100 mil reais é 5% de juro, dá 5 mil por mês. Desconto é 1.200 de aluguel, sobra 3.800. E aonde isso vai parar? Como que ele vai conseguir me pagar? Por muitas vezes, a família tentou reaver o prejuízo, que chegou na casa dos 300 mil reais. Eles queriam esse dinheiro para poder ir embora de vez de São Paulo. A ideia era ir para um lugar mais tranquilo, no Ceará. Sem dinheiro, os planos foram adiados. Eu só queria trabalhar aqui, até então ele me pagasse. Ele me pagando, ele podia pegar o estabelecimento dele de novo, que não era dele, que ele já tinha feito para mim, e para mim trabalhar aqui. Ele falou, vou fazer isso aqui, você fica trabalhando aí para você ganhar seu dinheiro, quando eu tiver dinheiro, eu acerto com vocês, vocês vaziam, eu continuo aqui. Então, ele deveria agradecer a Deus que nós estávamos tentando resolver as coisas de uma melhor maneira possível. Só que já tinha sido avisado para nós que ele era covarde. Eu quero pais, eu quero que eles vão presos, eu quero que eles paguem pelo que eles fizerem. Eu quero, se ele quiser isso aqui, a família dele quiser isso aqui, eles acertem com nós que nós saímos daqui. Isso aqui não é nosso, isso aqui é deles, mas eu preciso receber. Não é justo a gente abandonar um dinheiro, um sonho desse para trás, que esse dinheiro aqui, todo mundo sabe que é o sonho dele ir embora para o Ceará, para a terra dele. Ele falou, sempre frisou para ele, Francisco, me paga que eu quero ir embora para o Ceará. A gente não tem intenção de ficar aqui. Depois das duas tentativas de homicídio, os criminosos então resolveram fugir por essa viela. E tem um detalhe que você vai entender. Aqui ao lado é a rodovia Raposo Tavares. É um ponto estratégico para que eles então deixassem os dois carros e uma moto para que essa fuga fosse facilitada. A polícia civil entrou no caso, mandou uma equipe até o local para capturar câmeras de segurança que vão ajudar na localização destes criminosos, tanto da identificação quanto também das placas utilizadas para esses veículos. O casal não esconde a tristeza. Até porque é difícil relembrar tudo o que aconteceu e agora ainda olhar para o investimento que fez e ver tudo parado. A lanchonete é o grande sonho da família. Aqui na cozinha é muito triste a gente ver panelas, vasilhas, fornos, micro-ondas. Está tudo parado. A espera agora de uma nova data para a inauguração. A família desembolsou R$ 6 mil para fazer esse investimento. O equipamento mais caro, esse refrigerador, que inclusive está cheio de produtos para atender os clientes. E tem tudo para dar certo. É um ponto que fica num local onde a comunidade passa para pegar um ônibus ali ao lado da rodovia, para poder trabalhar em empresas aqui da região. Só que a grande dúvida é, com os braços quebrados, quando que essa nova data vai ser definida? A família está desesperada. Todos têm medo de que algo pior volte a acontecer. Acreditam que só vão ter paz caso o mandante do crime seja preso. Eu sinto uma impunidade. Uma impunidade, porque a polícia já podia ter deixado esse senhor preso. E podia ter pegado ele, deixado ele preso e feito ele falar, entregar todos os outros que estavam aqui. Então eles podem voltar aqui, eles podem estar aí na rua a qualquer momento e eu não saber quem é. Tá entendendo? Eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. Eu preciso que a polícia faça alguma coisa. Que a polícia vá atrás deles e prendam eles.